olá pessoal tudo bem com vocês que deus venha abençoar o dia de vocês grandemente aqui a chacra do milto a serra ea aqui o ponto principal aqui essa serra ea bonita olha aí a plantação de feijão plantação feijão muita plantação a galinha as galinhas aí olha a plantação de feijão aí aqui é assim aqui serviço não para não aqui é trabalhando direto olha o pessoal trabalhando aí a postão ea esposa plantando mais feijão e já tem feijão grande já tem feijão grande tem capim aí a roça do capim ali o pé de caju aqui é a plantação feijão agora vamos ver os trabalhador ali aqui é a esposa do faustão esposa do faustão aqui ó aqui é o faustão trabalhador aí da roça aí ó pensa no cara do trabalhador é faustão e aí faustão dá um alô para a galera aí alô gente brasileiro trabalhador aqui eu tô fazendo aqui minha plantaçãozinha aqui comigo por aqui aqui eu tô ajudando ele e ele me ajudando ao mesmo tempo é isso aí a gente tem na frente que Deus tem que trabalhar pegado com deus é verdade em faustão esse feijão aí é o feijão catador feijão de corda e quanto tempo que ele para produzir depois do prantil depois do prantil de 50 a 60 dias 50 a 60 dias então é rápido né aqui um dia nós já tem feijão feijão para comer com toicinha carne seca feijão catador muito bom hein a carrinha de sol frita com feijão é bom demais né aí pessoal valeu aí faustão valeu vamos deixar o homem trabalhar porque o homem está animado para trabalhar pois é pessoal tá bom então aí pessoal valeu um abraço aqui fica com Deus todo mundo não esquece viu dá o like compartilhe compartilhe os seus amigos para todo mundo aí para fortalecer o canal ativa o sinal da notificação tá bom Deus abençoe a todos aí fica com Deus